Olá, eu me chamo Elisandra Caides, enfermeira e estomaterapeuta, e o vídeo de hoje é sobre deicência cirúrgica, e volto novamente falar sobre esse tema. Esse tema tem chamado muita atenção, porque são casos que acontecem demais após uma cirurgia, que seria a abertura dos pontos. Mas antes de tudo, deixe seu like, porque isso ajuda muito o canal e não custa nada pra você. Gente, você deve estar se perguntando, mas Elisandra, a deicência cirúrgica, que é essa abertura dos pontos, é culpa do médico ou é minha culpa? Não vamos achar culpados agora, a gente precisa resolver o seu problema, você deve estar sofrendo muito com a abertura dos pontos, não está? Por que, gente? Tem várias questões que podem levar à deicência cirúrgica, pode sim ser no momento do procedimento, uma tensão, uma força a mais, pode ser porque a sua pele não aguentou, pode ser porque você pegou um peso, tem vários fatores, tá? Mas o que é primordial é pensar como faremos agora para acontecer a cicatrização. Será que essa deicência está com necrose, que é aquele tecido morto? Você sabia que se estiver com necrose, não vai cicatrizar? Precisa ser feita uma limpeza, um desbridamento por um enfermeiro ou então o próprio médico? Mas também tem casos que não precisa desse desbridamento conservador ou desbridamento cirúrgico. Desbridamento conservador é aquele que o enfermeiro faz, que ele usa instrumentais, então tem um certo limite para desbridar, respeitando camadas da pele. Agora o desbridamento cirúrgico, o médico que vai fazer, ele vai levar para o centro cirúrgico e faz uma limpeza mais profunda. E para chegar nessa definição, se vai ser um desbridamento conservador pelo enfermeiro ou um desbridamento cirúrgico, será necessária uma avaliação de um profissional. Quando eu falo profissional, é aquele profissional que já trata de feridas. Qual que é o melhor profissional para tratamento de feridas? É o enfermeiro, tá? Já vou deixar bem claro que é o enfermeiro. Eu sei que tem alguns profissionais, que tem habilitação em laser, mas gente, o laser, ele vai ajudar no processo de cicatrização, mas ele não é tudo. Se não estiver fazendo o curativo bem feito, limpo, se não estiver sendo colocado a cobertura ideal, não adianta só o laser, vocês entendem? Então procure um profissional que saiba tratar de feridas. Um enfermeiro que tem cursos que trabalham já com a cicatrização de feridas, ou então um enfermeiro estomaterapeuta que ele é especializado, ou um enfermeiro dermatologista. Na dúvida, sempre procura para ver qual a formação desse profissional. Pense, a sua saúde é você, então você tem que pesquisar antes de acertar com algum profissional que vai estar realizando, vai estar manipulando ali na ferida. Porque ela está numa situação, ela pode tanto melhorar quanto piorar, ok? Então vamos lá, você tem uma decência, abriu os pontos e agora o que você vai fazer? Primeiramente, respira, calma, porque a mente confusa, o desespero não vai resolver. Você vai sim procurar o médico que realizou, tá? Ele vai avaliar, você vai ver a conduta dele, às vezes ele vai ter uma equipe, ele vai te direcionar para essa equipe. Se não estiver resolvendo, você está com dúvida, procure um profissional, contrate um profissional, ou procure uma unidade. Tem locais que tem polos de curativos, que tem profissionais especializados para o tratamento. Eu sou estomaterapeuta e faço esses atendimentos, tanto presencial quanto online. É claro que eu faço uma avaliação prévia para ver se tem indicação dessa consulta online ou teleconsulta. Então eu vou deixar aqui o meu contato, qualquer dúvida você pode me enviar e eu faço esse esclarecimento. E aí, abriu os pontos, formou uma lesão. Querendo ou não, vai ter que ser feito curativo para chegar na cicatrização. E essa cicatrização vai ser cicatrização de segunda intenção. O que seria a primeira intenção? São os pontos que são dados no momento da cirurgia, para facilitar a cicatrização. Se houve rompimento, a pele não aguentou, tem abertura, com os curativos, vai acontecer a cicatrização. Mas precisa do quê? Dos curativos que sejam feitos no momento certo. Quem vai indicar o momento é o profissional. Quem vai indicar a melhor cobertura é o profissional. E ele vai te ensinar também, caso seja necessário você fazer em casa, ele vai ensinar como você vai fazer, a limpeza correta, lembrando que não se lava no banho, lembrando que tem o momento correto, a questão da higienização das mãos. Então, são vários critérios que são abordados para chegar ali na cicatrização. Por isso, da importância do profissional correto. Gente, quando o leito da lesão tem o tecido viável, o que é tecido viável? Aquele tecido vermelhinho de granulação. Vai ser mais fácil a cicatrização. No momento que você se depara com uma deicência, com um tecido amarelo, que é o esfacelo, ou um tecido mais escurecido, preto, que é a necrose de coagulação, muitas vezes precisa do profissional para realizar o desbridamento. Tem casos que tem o esfacelo, que é o amarelinho, e ele não está tão aderido, em pequena quantidade. Aí sim, fazendo os curativos, ele às vezes vai soltando e saindo ali na gase, e o tecido de granulação vai tomando conta. Eu, quando eu faço a consulta online, eu verifico se existe a possibilidade dessa consulta. Então, ao bater o olho ali naquela foto, e ver que realmente dá certo da consulta online, eu já sou bem clara e falo, ok. Não, eu falo, procuro um profissional que faça essa consulta. Então, a gente pensa, precisa do desbridamento para a cicatrização, ok? Feito o desbridamento, está limpinho? Muito bem, a gente mantém, às vezes tem que trocar a cobertura ou não. Tem cavidade? O que é cavidade? A gente enxerga ali uma região mais profunda, às vezes tem túnel, às vezes tem descolamento de borda, tem que ser feito preenchimento, não adianta você colocar uma pomada lá, ou então aquele spray que tem médico que manda colocar aquele meio alaranjado, amarelo, não, aquelas pomadas com antibiótico, não, isso não vai resolver. Precisa ser uma hidrofibra, tem vários tipos de hidrofibras, quem vai definir qual que é a melhor, para o teu caso, é o enfermeiro, de preferência o estomaterapeuta. Para fazer o quê? O preenchimento da cavidade, uma vez que a ferida se sente preenchida, mais rápido o crescimento de tecido, e assim mais rápido a cicatrização. Tem toda outra questão também, alimentação, como está a alimentação? Está rica em proteína? E a ingesta hídrica? Está tomando líquido? Porque as pessoas têm muita mania de falar assim, olha, eu tomo água, tomo bastante água, mas aí, faz um cálculo se você está tomando água adequadamente, 35 ml vezes o seu peso, vê essa quantidade de líquido em 24 horas, realmente, você está tomando? Quando eu falo líquido, pode ser água, suco, chá, evita refrigerante, claro, né? Então, é primordial tomar bastante água, para ajudar também nessa cicatrização. Uma coisa muito importante, às vezes o profissional indica uma cobertura, e a pessoa pensa assim, ah, então tá, eu vou começar com essa cobertura, e vai do começo ao fim, nem sempre. Por isso da importância do olhar do profissional, ele vai ver certinho o momento que tem que fazer a troca, ele também vai estar vendo se está com foco de infecção. Como que está essa lesão? Será que está indo bem? Às vezes precisa da conduta do médico, o médico avaliar, entrar com antibiótico, às vezes a ferida estagnou, o que é estagnou? Parou o processo de cicatrização, ficou naquilo, não sai do lugar. Momento de trocar de cobertura. Por isso que tem que ter a visão desse profissional. Eu, com a minha consulta online, eu não abandono meus pacientes, eu faço a consulta, e estou ali, pelo WhatsApp, está me mandando foto, está me perguntando, tirando dúvidas. Eu faço esse atendimento até o fim. Isso é um diferencial, porque eu tenho preocupação com meus clientes, se está indo bem, se está tendo algum processo alérgico. Eu não abandono, eu falo só se eles quiserem me abandonar. Isso é muito importante, e o paciente se sente acolhido também. Então, gente, espero que eu tenha ajudado com esse vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações. Dê um like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, e assim ele entrega para mais pessoas, e a gente consegue multiplicar o conhecimento. Quantas pessoas, às vezes, estão desesperadas, porque estão com essa lesão. Vamos pensar, quando você faz uma cirurgia, que é uma cirurgia estética, você quer o quê? Ficar bem. É um momento de felicidade, além do custo, de quanto você pagou nessa cirurgia. E aí você se depara com aquela situação, bate uma tristeza, e se você não tem um profissional para te apoiar, fica bem complicado. Por isso que eu costumo dizer, o médico precisa de uma equipe de profissionais para dar o melhor atendimento pós-cirúrgico. E com certeza, mesmo acontecendo essa situação que é ruim, se o paciente se sente acolhido, não vai ter tanto desconforto, ele não vai ficar tão descontente. Agora, se você não tem essa equipe para te acolher, vai ter que procurar, fazer uma pesquisa, e procurar o melhor profissional que cuide de feridas. Se você não me segue lá na rede social vizinha, eu vou deixar aqui o endereço, lá sempre tem postagens novas falando da estomaterapia, cuidados com feridas, incontinências, cuidados com estomias. E, gente, estou à disposição, pode mandar direct, pode mandar mensagem aqui nesse número. Nesse contato, você pode contratar o meu serviço, tanto consulta presencial, quanto consulta online. Eu tenho São Paulo e Guarulhos. e também faça atendimento em um consultório no Tatuapé, mas para as incontinências, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa, deixe aqui nos comentários, ou me mande mensagem nesse contato, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.